No último dia 14 de agosto, por volta das seis e meia da manhã, recebemos o chamado de uma senhora que nos pediu uma pizza e mesmo após a confirmação de que se tratava de um telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, o 93, ela insistiu no pedido. E pelo nervosismo demonstrado durante a ligação e ao mesmo tempo porque dava para ouvir o choro de uma criança ao fundo, o atendente logo suspeitou de que tinha algo errado ali e logo a gente despachou a viatura de resgate para o local. Chegando lá, o agressor já não estava presente, nós encaminhamos a criança para a casa da avó, para os cuidados da avó e a vítima apresentava escoriações e diversos hematomas na região de tronco. Foi levada ao Hospital Municipal de Niquelândia, onde após a liberação pela equipe médica, ela foi conduzindo a polícia civil para a laboratório dos autos referentes à agressão doméstica. Então, na verdade, o pedido de pizza, na verdade, era um pedido de socorro, né? Sim, porque em caso de agressão doméstica, onde o agressor está presente, geralmente esses pedidos não são feitos de forma direta. Então, tem alguns códigos que podem ser emitidos pelo solicitante, no qual o militar tem que estar atento para perceber esses detalhes na ligação. É, merece um parabéns daquele jeito, não só a corporação, mas esse militar, esse bombeiro que atendeu, porque a mulher, o quê? Estava nervosa, ligou pedindo pizza, ligou para os bombeiros pedindo pizza. Mas o bombeiro que estava lá do atendimento entendeu, peraí, tem alguma coisa estranha. Foi justamente aí que entendeu que por trás daquele pedido, estava um pedido de socorro, né? Então, isso é muito importante. Como é que ela está, o estado de saúde dela, vocês têm informação, Tenente? Ela estava consciente, orientada, apresentava escoriações pelo tronco e abdômen, e alguns hematomas, fizemos o procedimento de atendimento para o hospitalar, e encaminhamos para uma unidade de saúde de referência aqui do município. Ou seja, quando os bombeiros chegaram na casa dela, realmente a intenção dela era essa mesmo, né? Pedir socorro. Sim, foi um pedido de ajuda velado, onde ela não podia expressamente informar ele que estava sendo agredido, né? Quando o agressor estava por perto, e emitiu esse código para a nossa corporação aqui. E o militar estava sempre atento a esses pedidos velados de socorro, né? Nesses casos de agressão, onde não é possível a vítima informar diretamente o que está acontecendo com ela.